A CIDADE NO BRASIL E vem o sol fazer, ficar tudo bem Se vai combinar com os jeans, já isso não sei Ver estar dust no seu mundo, quero ser o seu rei E ser um bom pai, tirar sua tristeza E ser um bom pai, viver a natureza E ser um bom pai, ficar em paz Querer mudar pro seu time do bom Pai pro pai bom Agora não sei se é certo que eu me sento assim Do outro lado sei, que não é o fim Só quero te dar prazer, isso eu sei Ver estar dust no seu mundo, quero ser o seu rei E ser um bom pai, tirar sua tristeza E ser um bom pai, viver a natureza E ser um bom pai, ficar em paz Querer mudar pro time do bom Pai, pai bom Você me faz E ser um bom pai, tirar sua tristeza E ser um bom pai, viver a natureza E ser um bom pai, ficar em paz Querer mudar pro time do bom pai E ser um bom pai, ficar em paz E ser um bom pai, ficar em paz